Boa noite. O que é que você tem aí para o fim de semana? Oi, Heraldo. Boa noite para você, para a Juliana e para todos. Olha, a gente continua de olho na chuva. São dois os focos. O primeiro é o sul do país. A área entre o oeste do Paraná, Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul pode ter muita chuva, com volume, ventania e raios por causa dessa baixa pressão. Tenho falado dela desde o começo da semana. O outro foco é parte do sudeste e do centro-oeste. Duas frentes frias devem passar aí pelo litoral e mexer com o tempo. O tempo fica bem estável nessas regiões. Nos próximos dias, destaque aqui para Teresópolis, onde já choveu bastante hoje. Além das frentes, tem um sistema lá nos pontos mais altos da atmosfera, chamado de cavado. Os meteorologistas dizem que a leste desse sistema vem muita instabilidade ainda. Porto Alegre, Cuiabá e Vitória estão na rota da instabilidade. Na capital, Capsaba pode chover a qualquer momento, a qualquer hora, 30 graus de máxima. No Rio, também a chuva deve chegar em qualquer momento. 34 graus vai ser a máxima no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, com chuva à tarde, 30 graus. E Boa Vista com 37 graus. Tempo firme em parte do Rio Grande do Sul e numa grande área aqui do Nordeste. Aliás, é lá que vai dar praia tranquilamente. 33 graus em Iracema, a Praia de Iracema, em Fortaleza. Índice UV muito alto. Agora em Salvador também, com calor e tempo bom para a praia. E aqui no Guarujá, em São Paulo, praia garantida no período da manhã, viu, Heraldo? A Praia das Pitangueiras. Porque à tarde, as pancadas podem atingir o litoral paulista. Obrigado, Maria Júlia. Até mais.